O Rio Foco está de volta com o presidente do IABRJ e comissário-geral do Congresso Mundial de Arquitetos, Igor de Vecchim. Nesse último bloco, eu acho que é muito importante a gente chamar agora para a questão política, né? A gente está na TV Alerj, eu acho que muitos dos nossos deputados também são ou já foram prefeitos, tem essa ligação com as cidades. Eu queria muito falar sobre isso, assim, né? A gente também tem como expectativa, quando elege um prefeito, por exemplo, que ele seja capaz de reconfigurar, de intervir também e ajudar a reconfigurar determinados espaços, apesar de saber dos desafios que isso representa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, de que forma esse Congresso também dialoga com a política pública, com os tomadores de decisão e na ponta com quem vai ter a capacidade, a caneta na mão para fazer esses redesenhos. Geisa, isso é um tema central para a nossa democracia. A gente costuma prestar muito pouca atenção no papel da justiça espacial na criação ou na consolidação de uma cidade de fato boa para todos e todas. Eu acho que o segredo sempre é muito importante perceber que os arquitetos urbanistas e diversos outros profissionais, profissionais que lidam com a cidade, estudam muitos anos e têm ferramentas técnicas que são muito precisas para apontar os caminhos que a cidade precisa levar. Mas quando chega na camada política, eu entendo que entram muitas outras complexidades, muitas outras negociações que é, no fim das contas, o sentido da política, né? Muitos compromissos que são necessários fazer. Mas essa que é a mágica da política, que é você conseguir costurar esses diversos interesses, porque ninguém está ali para fazer mal para a cidade. Todo mundo quer a sua visão do que vai ser melhor para a cidade. Mas é muito importante confiar no trabalho dos técnicos e confiar na organização social que a gente tem, que a gente construiu nesses, nessas curtas décadas de democracia que a gente tem e que em momentos até em que a gente vê a democracia mais, mas talvez ameaçado ou num lugar não muito confortável, é o meu alívio é perceber que essas instituições da sociedade civil funcionam muito. Essa organização própria da sociedade civil, ela é muito representativa e ela acaba trazendo não só uma legitimidade para decisões que sejam tomadas em diálogo com essas organizações, mas acaba trazendo também uma qualidade muito maior e uma capacidade muito maior daquelas políticas de fato vingarem, porque a população, quando ela se apropria daquelas políticas, ela mesma cuida de que aquilo funcione. Então, essa oportunidade de diálogo com os políticos é ótima por isso, para fazer esse apelo, que façam esse esforço, eu sei que não é simples, mas que façam esse esforço para esse diálogo com a sociedade, não apenas pela legitimidade que ele dá da ação, mas principalmente pela efetividade que ele traz a essa ação. Esse ano de 2021 também o IAB completa 100 anos, então comemorar esse centenário no meio desse debate todo, certamente joga muitas luzes sobre o papel dos arquitetos na construção do país. Queria que você falasse um pouquinho sobre a comemoração dessa data, o que representa isso para o Instituto e como é que está sendo também a repercussão e a conexão com os outros países, mais de 160 países que estão envolvidos nessa organização. Pois é, Gise, é curioso, né, esses caminhos que a vida nos leva, né, essa notícia assustadora de que teríamos que adiar um congresso pelo qual a gente já estava trabalhando tanto, de repente a gente percebeu, caramba, o congresso vai cair no ano do centenário do IAB, né, e virou uma coisa muito simbólica mesmo, porque é muito bonito ver o Instituto de Arquiteto do Brasil nesse momento, chegando ao seu primeiro centenário, né, com esse vigor todo, com essa força toda, o Instituto de Arquiteto do Brasil tem uma história linda de luta pela democracia e pela justiça social e pela justiça espacial e por cidades melhores, lutou ativamente, de peito aberto, contra duas ditaduras, ajudou a redemocratizar o país. Em cem anos a gente vê muita coisa acontecer, né, então essa instituição que acumula todas essas experiências e esses saberes, ela chega também nesse momento absolutamente oxigenada, rejuvenescida, ela está com departamentos, basicamente em todos os estados da federação, dois ou três que não estão ativos estão sendo ativados nesse momento, e ela está com, como eu falei, com uma oxigenação, com um trabalho muito novo, diversos departamentos, como o próprio Rio de Janeiro, tem uma proposta de mandato coletivo, nós temos aqui uma presidência compartilhada com oito arquitetos e arquitetas de áreas completamente diferentes, de campos de saberes, de campos ideológicos até, mas que esse espaço para o contraditório ali dentro faz aquilo que eu estava aqui, não é à toa que eu estava falando da qualidade que o debate com a sociedade traz, é porque eu conheço isso de perto, quanto mais a gente conversa com as pessoas que têm ideias diferentes da gente, mais a gente constrói uma coisa forte junto, e é isso que está acontecendo no IAB, no Brasil inteiro, não é só aqui no Rio de Janeiro, Pernambuco também é um mandato coletivo, São Paulo e Rio Grande do Sul são mandatos horizontais, está muito bonito viver esse momento, e a coincidência de ter o Congresso aqui nesse momento, de fato, emociona, deixa a gente super empolgado e com mais vontade ainda de fazer desse fato, não apenas o maior, não apenas o mais relevante, porque essas duas coisas ele já é, mas também o melhor Congresso Mundial de todos os tempos da UIA. Obrigada, Igor, por ter aceitado o nosso convite, e você que ficou aqui com a gente, até agora eu tenho um aviso, esse conteúdo dessa conversa está todo disponível nas principais plataformas de áudio, e é só você buscar por Quero Discutir Meu Estado. TV Alerja, o Canal do Povo, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.